Se pisar no perro, que é o perro! Que doleiro! Vamos ver, vamos ver! Que doleiro! Vamos lá! Vem Vox, vem Brècia dentre 지금… Você não vai nem nada matando tego…. Tudo o teu que vier é saber porquê Eu não portu tu ela que anría vazando quemずco Que doleiro! Tudo o teu que vier é saber porquê Ação Um pouco de Geldão fazer o poder Que waspira Jobete o Poder Okay! Hey H CASTA! Oh! Pico também! That way, mas não? A hats! mas tá com iphan Tem ansanamente Tem que ir a Anthony regulated Tem que ir ao sol Tem que largar Tem que ir ao sol Tem que ir a motivação Tem que ir a grifpar Ainde idos A pandemia 네가62 Boa, Boa! 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 Boa, Boa!